A gente vai falar um pouco aqui sobre a nossa experiência na organização do arquivo do Antônio Lides, e a Raquel, que defendeu a dissertação dela usando esse arquivo também como fonte, e esteve no Smithsonian Institute e também teve a oportunidade de pesquisar o acervo do Antônio Lides, que está lá, vai falar um pouco para vocês sobre isso. O arquivo foi doado pela Elizabeth Lides, em 2007, ao Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, e ele basicamente, naquele momento, o arquivo que chegou até nós, era basicamente uma documentação textual e que se referia a esses trabalhos que a Elizabeth Lides e o Antônio Lides tinham desenvolvido aqui no Brasil na década de 60, e também sobre as pesquisas que ambos empreenderam nas favelas da América Latina. E aí, na fase de identificação, nós pudemos perceber que havia, na realidade, dois conjuntos distintos, então a gente tem um fundo Antônio Lides e temos um fundo Elizabeth Lides. Inclusive, a documentação da Elizabeth Lides, ela ultrapassa nela de um período até posterior à morte do Antônio Lides. Isso foi o primeiro fato que nos chamou a atenção, essa coisa do período. E aí, a gente, identificando e trabalhando melhor essa documentação, a gente pôde fazer essa distinção. O que eu faço agora? Essa documentação, depois da fase de identificação, ela foi, a organização dela continuou, e aí ela assumiu esse sistema de arranjo, que, basicamente, dividiu nesses três grupos. O primeiro grupo, que é o grupo Vida Pessoal, que são basicamente documentos pessoais, agendas, bilhetes, cartas, recibos, enfim. O segundo, que é o grupo Docência e Pesquisa, que é basicamente a atuação dele na época do Museu Nacional, e tem esse... A tipologia documental são correspondências, artigos científicos, pareceres, ensaios, monografias, teses. E, dentro desse, tem a pasta, tem uma pasta de localidade, que depois eu vou me deter um pouco mais, na impossibilidade de falar aqui sobre o arquivo todo. Eu queria só destacar para vocês essa pasta. E o grupo Relações Interinstitucionais e Intergrupos, que são documentos da administração institucional e das suas missões, basicamente, nas missões oficiais, como chefe do Programa de Desenvolvimento Urbano, da OEA, e como presidente do Comitê Brasil-Estados Unidos, do Movimento de Desenvolvimento e Organização das Comunidades, o BENDOC. Aqui, assim, só trouxe para vocês alguns documentos que faziam parte desse arquivo dele. São documentos, não sei se está visível daí, da Ação Comunitária do Brasil. Sobre a realização de cursos. Só um pequeno exemplo. No arquivo pessoal do Antônio Lides, no grupo Docência e Pesquisa, existe um subgrupo chamado Programação da Pesquisa. Dentro desse subgrupo, a gente conseguiu criar esse dossiê de localidades, porque esse foi o momento mais explícito em que a atividade de pesquisa do Antônio Lides, ela, de uma certa maneira, determinou a forma de organizar esse arquivo. O dossiê localidades, são várias pastas, inclusive algumas pastas, ele não chegou, ele abria as pastas, mas não tinha documento nenhum lá dentro. Mas a própria pasta, então, fica como registro do que ele estava considerando como localidades. O próprio título dado para essa pasta. Elas foram um pouco, era uma unidade, uma categoria de análise que ele usava, que ontem foi aqui também discutida, de uma certa maneira, criada para refletir as diversidades socioeconômicas, políticas, culturais das favelas, que, de uma certa maneira, ficam meio chapadas na ideia de comunidade. Então, ele trabalhou a ideia das localidades. E aqui eu trouxe só para vocês uma página, a página da base ARC, onde está disponível o arquivo, e uma das páginas onde a gente pode ver esse dossiê localidades, e assim que esse computador nos permitiu, a gente pode... Isso aqui é apenas uma captura de tela, mas assim, em cada um desses pontos de acesso de nome, a gente pode ter acesso a essa descrição, a referência sobre essas pastas de localidade, sobre todos os outros documentos. Isso aqui é apenas um exemplo que eu trouxe para vocês. Bom, a Raquel vai falar um pouco agora sobre a documentação lá do Smithsonian também, quer dizer, que faz parte desse acervo, desse grande acervo que foi produzido e acumulado pelo Antony Leeds, que a Elizabeth Leeds depositou lá no Smithsonian. Obrigada. Bom dia. Eu queria falar rapidinho, sim, sobre a organização e apontar também algumas questões aí. A primeira delas, no caso do arquivo que foi lá para o Smithsonian, ele foi doado pela viúva, pela Elizabeth Leeds, que está aqui com a gente. Mas, no entanto, no inventário não aparece ela como a doadora. Então, a primeira questão aí que eu queria pegar dessa questão aí, então, para desenvolver, que é como é importante para um pesquisador problematizar os inventários também. Então, nesse caso aí, a gente vê uma contradição nas informações. E eu digo que é uma contradição pelo seguinte, antes de eu começar a pesquisar, para fazer a minha dissertação, eu já tinha feito a identificação preliminar desses documentos que chegaram aqui na casa de Oswaldo Cruz. Então, eu vi a organização preliminar que a própria Elizabeth Leeds já tinha dado. Então, quando eu cheguei lá no Smithsonian, e que eu vi o modo como estava organizado, e eles realmente interviram muito pouco na organização original do que chegou lá, era uma organização muito semelhante à que tinha chegado também na casa de Oswaldo Cruz. Então, eles lá interviram realmente muito pouco nessa organização original. O que eles fizeram foi, basicamente, agrupar nessas séries e subséries. Então, só para destacar, o quanto é importante para o pesquisador fazer essa trajetória dos documentos. E, no caso do arquivo do Antone Leeds, isso foi fundamental antes de começar qualquer tipo de pesquisa. Primeiro, porque eu já sabia que ele estava dividido. Uma parte estava no Smithsonian e outra parte, uma parte enorme, que era sobre a pesquisa em favelas, estava aqui na casa de Oswaldo Cruz. Obviamente, a gente sabe que os dois arquivos se complementam, enfim, mas, para mim, a pesquisa foi mais importante, claro, aqui. Mas foi importante também essa consulta ao arquivo do Smithsonian para ter a visão de como esses documentos se integravam. E como eu iria dar conta disso na pesquisa, na dissertação, e agora que eu estou fazendo doutorado. Então, essa primeira série aí tem 32 caixas, foi doada pela Elizabeth Leeds, e a primeira série aí que a gente vê é a correspondência, que é durante toda a vida dele. Uma coisa interessante aí, porque dessas subséries, duas são organizadas cronologicamente, e apenas uma é organizada de maneira temática. E isso aí é uma informação importante na hora que a gente vai pesquisar e na hora que a gente vai cruzar os dados. Isso aí é o nosso Antônio Lise, já na década de 80, é um dos documentos que está lá, que faz parte da identificação. A segunda série, pesquisa, queria me deter um pouco nessa série, pelo seguinte, a quantidade de assuntos que tem nessa documentação lá no National Anthropological Archives, para além das favelas, ele tinha também essas diversas outras preocupações, e, enfim, que um pouco reflete a formação dele, que foi uma formação bem ampla. Eu tive a oportunidade de ver alguns documentos desse período de formação dele, lá na Universidade de Colômbia, e é impressionante a quantidade de assuntos que faziam parte da formação deles. Enfim, tinha lá anotações de aulas de música, de artes cênicas, de biologia, zoologia. Então, é daí a gente pode entender um pouco por que essa diversidade de assuntos de pesquisa que ele empreendeu durante a trajetória dele. Uma coisa também interessante é que, nessa documentação aí, tem a atividade dele quanto músico. Não sei se vocês sabem, mas ele tocava violoncelo, cantava também, dirigiu um coral durante muito tempo, mas não tem essa documentação aqui. A parte, então, da zona do cacau, da pesquisa, da grande tese dele, que, como falou o Castro Santos ontem, realmente é um trabalho colossal, é uma série enorme... Essa subsérie aí da pesquisa da zona do cacau, que, inclusive, vai se desdobrar. Tem essa documentação da zona do cacau, de documentos escritos, mas que também inclui alguns mapas, elas, enfim. E a última série, que vai ser de fotografias dessa pesquisa de campo, que, inclusive, o acesso está restrito por conta da fragilidade do material, da conservação. Isso aí, gente, é uma anotação de aula dele, não está dando para ver direito. Não sei se está dando para ver aqui o desenho, está muito claro, mas era de uma aula de artes cênicas. E, assim como tem esses desenhos aqui de cenário, também tem aulas de música. Enfim. E aí, última série. Bom, para terminar, então, queria só deixar, então, essa questão, então, para os futuros pesquisadores, que, enfim, a quem eu convido, inclusive, a ir lá na Casa de Oswaldo Cruz pesquisar o acervo do Antônio Lides, que é um acervo riquíssimo, e problematizar isso, problematizar como se cruzam os diferentes fundos, que estão em instituições diferentes, a própria organização, se atentar, inclusive, para essa questão de onde veio o acervo, como veio, qual organização que tinha antes, qual organização que assumiu depois, que são elementos importantes na hora que a gente vai pesquisar. A partir dessa experiência da organização desse arquivo, e do momento também que chegaram as imagens, que a gente pôde entrar em contato com aquelas imagens tão interessantes, que podem ter até um... Vocês têm um pequeno detalhe dela aqui na exposição, e que isso também nos motivou uma série de questões, não só como pessoas que pesquisam o tema, mas como moradores dessa cidade, como cidadãos de qualquer lugar, como essas questões soam contemporâneas e soam atuais para a gente. E daí veio a ideia de construir essa mesa, a partir dessa documentação, e aí eu quero convidar o Paulo Knaus, professor da UF, e a Marise Bastos, da Escola Nacional de Saúde Pública e do Laboratório Territorial de Manguinhos, que, quando eu fiz o convite a eles, eles me enviaram seus resumos, e, através desses resumos e dos títulos que eles deram, as suas palestras aqui, eu pude perceber que essas questões podem mesmo, trazidas para a nossa discussão contemporânea, elas são muito instigantes. Paulo Knaus usou como título Por Onde Andam os Documentos para a História das Favelas. Marise Bastos vai falar sobre testemunhos orais e memórias, caminhos dos processos de produção compartilhada de conhecimento em favelas. Marise Bastos, como vocês já sabem, foi uma das realizadoras desse filme que a gente verá ainda, vai estar disponível. Já está disponível na página do seminário, na página do evento. Então, eu passo a palavra para Marise Bastos. Tem que agradecer o convite. Eu não sou especialista em fonte de História das Favelas. De onde vem a minha fala? A minha fala vem de quem o tempo todo teve que se virar. Eu me formei em 1989. E aí, enfim, ninguém pesquisava a favela na história. A favela era um objeto da sociologia e da antropologia residual, mas era. E, enfim, eu tive que sair, fui para a área da educação. E a minha grande referência foi aí que eu fui apresentada ao Antônio Lides, que foi o Vitor Vala. Então, para mim, foi fundamental a leitura de educação em favela, naquela época, e desde o primeiro projeto que eu trabalhei com favela, que foi no Borel. Então, eu tive que me virar para trabalhar com fonte de História das Favelas, porque não existia História das Favelas, não existia essa questão. A única referência do Rio de Janeiro de História das Favelas, na época, trabalhando com a história, era o livro da Livi G. Segala, que era o varal de lembranças, História das Rocinhas, que não era um livro acadêmico. E a gente usou muito e tal. Enfim, eu fui trabalhar com educação. Esse percurso, na verdade, é aí que eu queria só resumir um pouco essa ideia, que, de onde eu falo, a minha experiência não é de especialista de fonte, a minha experiência é de quem teve que ir buscar a fonte, como o Inês falou aqui do portal do Favela Tem Memória, que eu fui buscar, quando eu fui trabalhar com a minha tese de doutorado, eu tive que buscar várias fontes para poder estar construindo as minhas pesquisas ao longo dessa trajetória toda. Então, o meu lugar é um lugar que foi se construindo nessa viração do diálogo com as fontes e também numa fronteira, porque eu vim da História, fui trabalhar com educação na UF, fazer o mestrado, depois o doutorado, e hoje eu estou na Escola de Saúde Pública, trabalho com saúde. Toda a minha trajetória profissional, a única coisa que tem em comum é a favela. Eu trabalho com favela desde 1991, 1992, mas eu não sou uma especialista em fonte. Então, eu sou uma especialista em refletir sobre a dificuldade de trabalhar com as fontes, sobre, tanto no sentido de buscar as fontes, quanto no sentido de interpretar. E aí tem muito a ver de onde eu falo, principalmente, que é da educação. Interessa, e daí que veio esse título para a gente, e no LTM isso é muito forte. Mas, só no final da pesquisa, é que a gente teve esse elemento trazido na entrevista, através de um dado concreto. Os trabalhadores do PAC, alguns trabalhadores do PAC eram policiais. Isso é um dado que a gente não trabalhou na pesquisa, mas é um dado que muda a nossa visão sobre a relação entre o PAC e a UPP. Então, o que vem de... A minha fala aqui era no sentido de estar chamando a atenção de como que, tanto através da história oral, da entrevista, a gente trabalha também com o grupo focal, mas, principalmente, da história oral, da memória, da observação de campo. O pesquisado, aquele que é pesquisado, ele traz para a gente questões que mudam a nossa agenda de pesquisa, mudam, colocam em questão, interrogam os nossos referenciais teóricos, e também, vamos dizer assim, trazem novas questões para, vamos dizer assim, inclusive mudando conceitualmente. Por exemplo, a primeira pesquisa que eu fiz, a primeira não, do mestrado, foi uma pesquisa que me mudou a minha concepção de favela. Eu entendi a favela como resposta, favela como escolha. entre a escolha de continuar morando naquele barraco e apostar num projeto de vida que era morar, invadir, ocupar um espaço. Em termos de observação de campo, por exemplo, trabalhando, acompanhando o grupo de agentes de saúde, de sementinha, serviço comunitário, no Cepel, a gente fazendo esse trabalho de acompanhamento, de assessoria, na mesma época que eu estava fazendo pesquisa, para mim ficou muito claro, eu tinha uma visão, que já foi colocada aqui, homogênea da favela. Para mim era assim, a favela era liderança, associação de moradores e os moradores. Quando eu comecei a acompanhar esse grupo, eu comecei a perceber que existia, que era muito mais complexo a favela. E aí veio, inclusive, uma noção, que eu trabalho na dissertação de mestrado, que é chamada de mediador na comunidade. São moradores que não são nem lideranças cristalizadas, institucionalizadas, mas também não são moradores comuns. mas eles circulam por espaços mais amplos da cidade e, ao mesmo tempo, eles têm, e por isso eles acabam tendo, vamos dizer assim, um horizonte de visibilidade mais amplo, mas eles não perdem o vínculo com o morador comum. Normalmente, esses agentes sociais são agentes muito potentes para trabalhar com... A gente trabalha muito com eles. Os nossos projetos de pesquisa no LTM basicamente são com esses agentes sociais, que a gente chama de, retomando uma ideia do Bourdieu, dispositivos analisadores. A gente que está em estruturas sociais em movimento. Porque eles estão em estruturas sociais em movimento, eles precisam refletir o tempo todo sobre a trajetória deles. Então, a minha fala aqui é no sentido, enfim, e aí a gente tem um pouco de produção sobre isso, de como que esse trabalho com as fontes, ele coloca em questão o nosso lugar, e isso é uma coisa fundamental como pesquisador. E como que a gente tem dificuldade com isso? A gente tem tanta dificuldade, que aqui a gente está em uma instituição que é de produção de conhecimento e, principalmente, divulgação de conhecimento, e a gente tem um lugar para a fala e o outro para a imagem. A gente não conseguiu passar a imagem no lugar da imagem. Então, é extremamente complicado isso para a gente. Como é que a gente consegue sintetizar? O filme foi uma busca, um ensaio, submetido a críticas, de tentar sintetizar isso. Enfim, eu já estou concluindo aqui, porque eu estou com o papelzinho da debate, se tiver oportunidade. Obrigada, gente. Bom, eu passo a palavra agora ao professor Paulo Knaus. Obrigado, Ana. Antes de mais nada, também eu queria dar boa tarde já a essa altura para todos e registrar meus agradecimentos sinceros pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Eu tenho uma longa história pessoal com o mundo da educação popular também e que me conduziu a conviver no Rio de Janeiro em projetos de educação comunitária. E, quando eu me tornei professor da UF, eu tive um encontro com alunos maravilhosos que terminaram me conduzir, entre eles, aqui o Mauro Amoroso, que não deixaram eu esquecer essa minha trajetória pessoal. Mas, francamente, eu não me considero propriamente um pesquisador da história das favelas e talvez eu possa dizer que o meu lugar aqui para acompanhar a Marisa é o lugar de um professor que criou oportunidades e, sobretudo, legitimou que a história das favelas se afirmasse como um motivo de pesquisa para estudantes de graduação, mestrado e doutorado a essa altura, que eu gosto sempre de lembrar, porque, além de gostar muito e admirar a capacidade e as realizações de pesquisa dos meus ex-alunos, eu também gosto muito deles, pessoalmente. São pessoas sempre agradáveis de conviver e que continuam estimulando os meus estudos. Eu vou começar aqui para o meu argumento, retomando um trabalho meu anterior em coautoria com o Mário Brum, um desses meus ex-alunos, que hoje é professor da UERJ, junto com o Mauro, em que a gente tratou da historiografia da favela. Nesse estudo, eu e Mário sublinhamos o encontro marcado que a história teve e continua tendo com as favelas. Usamos essa imagem de que o estudo da história com a favela tinha um encontro marcado, considerando que as favelas sempre foram pensadas e abordadas de muitos modos, mas nem sempre os historiadores participaram desse esforço de reflexão crítica sobre a cidade. Eu acho que esse evento aqui, todo o trabalho em torno do Antônio Litz e a exposição, evidenciam como esse encontro é frutífero e ele certamente pode dar resultados valiosos, não só para a pesquisa, mas também para a memória urbana. Acho que o convite para estarmos aqui hoje resulta desse encontro marcado que nós comentávamos, sublinhávamos nesse artigo, pois, afinal, a demanda pelo enfoque histórico não pode escapar da reflexão das fontes que permitem abordar o passado e que suscitou o convite para eu estar aqui com vocês. Esse encontro marcado, naturalmente, ele tem uma dimensão que é historiográfica, que faz parte da própria construção do conhecimento histórico e da sua condição e lugar social de produção de conhecimento. Mas não existe produção histórica que não parta da problemática das fontes, acho que a Marisa aí deu um depoimento já, de antemão. Então, eu gostaria de desdobrar essa ideia do encontro marcado numa reflexão aqui proposta pela mesa e pelo convite sobre esse tema das fontes, considerando que não existe conhecimento histórico sem reflexão sobre as fontes. Vou evitar aqui a listagem de acervos e procurar problematizar o processo de construção do universo documental da pesquisa histórica. O pressuposto que gostaria de destacar é que o interesse pelas fontes históricas decorre sempre em primeiro lugar da interrogação que os pesquisadores propõem para suas fontes. A ideia de descoberta de fontes inéditas deve ser constantemente relativizada, pois se elas foram encontradas foi porque alguém resolveu guardá-las, motivado por alguma razão, que sugeria que tardiamente elas poderiam ser úteis para servirem como fonte de informação e para o estudo da história. O que interessa é que a fonte ao ser guardada de sobreviver ao tempo evidencia o esforço de organizar um legado de uma geração para outra. Contudo, o estatuto de fonte de conhecimento depende necessariamente de um pesquisador que encontre este manancial de informação guardado e consiga dar a ele divulgação e institucionalidade, especialmente levar para uma instituição de preservação de acervo, como foi aqui o caso do Antony Leeds. Não basta a gente encontrar o acervo, mas a gente tem que envolver ele num sistema que legitime ele como fonte de conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui. Contudo, o estatuto de fonte de conhecimento depende necessariamente, como eu disse, de um pesquisador. O que realmente faz a fonte da pesquisa de história ganhar visibilidade e relevância são as perguntas que são colocadas pela interrogação investigativa e que encontram na fonte sua resposta ou a legitimação da resposta que é dada pela pesquisa. O que quero sublinhar é que nenhum dado é valorizado apenas pelo seu acesso e disponibilidade, mas consideravelmente pelos questionamentos que o envolvem e conferem sua relevância. Não há conhecimento histórico que não seja acompanhado pelo debate sobre a abordagem inovadora das fontes, o que pode implicar em constituir novos conjuntos documentais, reconhecer novos conjuntos documentais, mas, igualmente, rever antigos acervos. Eu acrescentaria ainda o interesse que marca essa época de pesquisa, o interesse pela história intelectual e que se relacionou diretamente em analisar a literatura como fonte do pensamento social, como nos casos dos livros de Afonso Carlos Marques dos Santos, sobre Lima Barreto e o notório Literatura com Missão de Nicolau Cevicenco, que tratava o Euclides da Cunha e o Lima Barreto em especial. Nessa altura, e as fontes de história intelectual, insisto em sublinhar, que também são fontes de natureza bibliográfica, impressos. Nessa altura, além que, por mais que às vezes combinados com arquivos pessoais desses autores. Nessa altura, alguns conjuntos documentais do arquivo da cidade foram citados de modo recorrente, como os dossiês sobre a habitação popular, que deu basicamente o trabalho da Lia Aquino e do Silvio Elia, assim como as fotografias de Augusto Malta, que apareciam episodicamente muito mais como ilustração do que propriamente como uma reflexão sobre o olhar fotográfico sobre a cidade ou sobre as favelas. Mas diria que o único arquivo típico que ganhou algum destaque foi o arquivo pessoal de Pereira Passos, que integra o acervo do Museu da República, apresentado à comunidade acadêmica, em artigo que eu também posso dizer que é clássico e conhecido de Maria Inês Turazzi, que aqui acabou de falar e está entre nós. Mas é interessante, porque mesmo assim eu arriscaria considerar que sua análise foi pouco valorizada, mesmo na década de 80, quando ele recebeu o destaque. E somente no início dos anos 2000, por exemplo, é que Isabel Lenzi trouxe para o debate as posições de Pereira Passos sobre a habitação popular, relativizando a imagem de senso comum sobre o prefeito do Bota Baixo. É muito interessante que, ainda que naquele contexto da década de 80, o arquivo tenha ganhado publicidade, pelo esforço de colegas como a Inês, o seu estudo, eu diria até que um certo arsenal conceitual não permitia investigar o acervo do Pereira Passos, porque muitas vezes a imagem do prefeito do Bota Baixo aparecia um pouco relativizada no seu próprio acervo, como foi no caso do estudo da habitação popular, que a Isabel Lenzi publicou depois num dossiê em que foi, inclusive, eu acho que reeditado o artigo da Inês, não foi, Inês, na revista do Rio de Janeiro, na sua segunda edição da UERJ. Cabe indicar que Oswaldo Porto Rocha naquela altura ensaiou ainda uma proposta de explorar as letras da música popular para interrogar a história das favelas, o que, infelizmente, o destino não permitiu que ele aprofundasse, mas ficou essa marca, eu, como fui aluno dele, também tive a sorte de não só reconhecer o registro que fica no final do seu livro e que foi sua dissertação de mestrado, mas nas aulas como ele explorou muito essa fonte como um universo de reflexão sobre a cidade. Foi o interesse investigar com profundidade os movimentos sociais de favelas que fizeram despertar o interesse em busca de novas fontes e eu acrescentaria em busca de novas vozes da história. Na documentação da prefeitura, por razões óbvias, pouco se encontra de manifestação de moradores de favelas. Além disso, há o fato de que a vida cotidiana não é conduzida pela expressão escrita que normalmente a gente encontra nos arquivos oficiais. Nísia Trindade Lima, eu tenho a alegria aqui de falar na frente dela, ao estudar na sua dissertação de mestrado defendida no Iuperge, pioneiramente explorou a história oral para investigar a história da organização comunitária de favelas. Certamente, buscava raízes históricas para o movimento de associações de moradores que ganhou tanta expressão na segunda metade dos anos 80, quando realizou sua pesquisa. E esse movimento comunitário, hoje tem o Chico Alencar como deputado, o Eliomar como deputado estadual, então, é uma geração que se formou no movimento social nessa época e que certamente provocou a interrogação histórica, indo ao encontro da expressão da pesquisa, promovendo o encontro da pesquisa com a expressão dos moradores da favela. Mas é interessante frisar que esse estudo se realizou num espaço institucional em que a história oral, o estudo da Anísia, não era propriamente um lugar de prática, o que talvez explique por que suas fontes não sobreviveram e não ficam entre nós, não é, Anísia? Por não encontrar o destino técnico típico da história oral que compromete a pesquisa com a preservação da fonte. Mas quero chamar a atenção para o fato de que a história oral é uma prática e o historiador cria a sua fonte, o que define a sua singularidade. Então, isso é importante dizer, não é, para além daquele universo interdisciplinar que eu procurei sublinhar inicialmente, é que um outro universo de fontes é um universo também original na pesquisa histórica, porque é uma fonte que é criada pelo historiador. Então, esse novo modo de olhar a história da favela a partir da perspectiva dos moradores, fez com que o historiador tivesse que criar as suas próprias fontes. E eu já estou aqui sendo pressionado pelo tempo e eu vou tentar salientar que esse tema da história oral teve desdobramentos. Logo, no início dos anos 90, a Lilian Fessler-Weiss, por exemplo, contribuindo com o SEASM e buscando a ponte da universidade com o movimento comunitário, constituiu uma coleção importante de depoimentos produzidos no âmbito da colaboração com o SEASM, uma ONG da Maré. Essa mesma estratégia continua sendo valorizada em novas iniciativas, como as realizadas pela Rede Maré, que tem publicado livros ilustrados com depoimentos de moradores da Maré. Os estudos de Mário Grinspen e Dússio Pandolfi no CPDOC produziram igualmente outra coleção significativa de depoimentos de lideranças comunitárias de movimentos sociais de moradores de favelas. Esse diálogo com o movimento social e essa dimensão da valorização da memória para o movimento comunitário inspirou também a pesquisa histórica universitária a voltar a fontes já tratadas, já conhecidas. Então, isso, o tema de indexação naturalmente é um tema clássico do tratamento de acervos e eu não vou aqui desdobrar porque teria outros exemplos para elucidar. Mas também, eu não posso deixar de dizer aqui, valorizar o trabalho do Mário Brum, que nesse estudo sobre a memória das favelas terminou provocando um diálogo sobre essas fontes já estabelecidas com as representações das crianças, dos alunos da escola na Cidade Alta como eles representavam a favela e a história da sua comunidade no caso da Cidade Alta. Então, isso é um outro universo em que o historiador também criou a fonte recolhendo, provocando não só os guardiões de memória da comunidade mas provocando a memória juvenil sobre a sua própria comunidade. Bom, eu não vou aqui já sei que eu estourei mais do que o tempo mas eu queria simplesmente terminar dizendo que nas pesquisas recentes, por exemplo, do caso do Rafael Gonçalves, no caso do Brian McCann a gente começa a perceber também uma questão importante que é que a pesquisa histórica tem buscado não só acervos históricos situados em lugares de memória mas também fontes históricas em acervos institucionais no universo de arquivos correntes intermediários nos arquivos gerais administrativos da administração pública por exemplo no caso da Fundação Leão XIII no caso da SEAB o que faz com que a pesquisa histórica hoje ela esteja construindo uma ponte entre arquivos correntes e arquivos históricos permanentes muito original e que problematiza o campo dos arquivos eu não vou aqui me alongar nisso mas tem problemas até conceituais do mundo próprio dos arquivos que valia a pena ser sublinhado ora fundamentalmente eu gostaria de concluir esse retrato pessoal sobre a pesquisa de história de favelas enfatizando que o estudo das favelas cariocas é um campo de inovação historiográfica pelo diálogo interdisciplinar pelo encontro com o movimento social e pelo desafio de construir arquivos históricos que não sejam meros receptores de documentação do estado mas que sejam a medida da diversidade dos atores sociais criando inclusive arquivos originais como é o caso do arquivo do Oswaldo Cruz a pesquisa da casa de Oswaldo Cruz a pesquisa acadêmica neste caso se reinventa junto com a compreensão da cidade e das favelas dito de outro modo o direito à cidade neste caso é plataforma também para o direito à memória e a um conhecimento histórico plural na medida da diversidade da nossa sociedade obrigado aplausos aplausos aplausos